Olá, Bartênia! Imagina você preparar uma receita clássica, vai com gin, vai com amora, vai com framboesa, e de repente você poder juntar isso numa única garrafa e repetir uma releitura dessa receita clássica. Vou te explicar um pouco mais. O coquetel que eu vou te ensinar hoje é o Clover Club, só que com um Bombay Rainbow, ou seja, eu já não preciso, como é feito tradicionalmente na receita, usar gin e amoras ou framboesas frescas, aqui eu já tenho esses ingredientes dentro de uma única garrafa, pronto, então nada mais justo do que a gente fazer uma releitura desse Clover Club. E eu recomendo fortemente que você assista outros dois vídeos aqui no canal que já estão publicados, que é o vídeo onde eu faço um release sobre o gin Brable, da Bombay, e o outro vídeo é a receita de Clover Club, onde a gente utiliza outros ingredientes além de um gin. A gente usa um gin normal, um gin sem outras infusões de framboesas ou amoras. Então, tá, essas duas dicas vão para a nossa receita, eu vou utilizar uma taça Coop, vou colocar gelo para manter ela refrescando, né, para baixar a temperatura. Gelo na taça, deixo ela aqui de lado e vamos começar a receita. Vou colocar gelo na coquetelera. 50 ml de gin, 50 ml de gin, 25 ml de suco de limão fresco, 20 ml de xarope de açúcar, e cerca de 15 ml de clara de ovo, que vai trazer aquela textura e aquela fina camada de espuma em cima do meu coquetel. Vou fechar minha coquetelera, que eu estou usando uma coquetelera Paris, e vou bater o drink. Finalizei o preparo, dispensar o gelo da minha taça, abro a minha coquetelera, e vou passar o drink direto para minha taça. Na nossa variação, a gente vai utilizar uma dupla de amora e framboesa, então aqui eu vou colocar uma pequena amora, uma pequena framboesa bem delicada, meu palitinho bambu, e eu vou fixar na minha taça. Olha que coquetel bonito, charmoso e elegante. Confere como ele ficou. Esse é um coquetel com um perfil cítrico, um perfil adocicado, por causa do xarope de açúcar, tá? Lembrando que esse gin, ele não é um gin doce, ele é um gin com presença de framboesa e amora, mas ele não é o doce que a galera acha que poder provavelmente ser utilizado, por exemplo, um xarope de framboesa. Então essa é uma boa diferença e uma boa pedida para você fazer um coquetel muito bonito. Vamos fazer esse coquetel? Postar nas redes sociais e lembrar de marcar o arroba da bartender store para a gente poder repostar nas nossas redes também. Um grande abraço e bons drinks! Tchau, tchau!